Nós já estamos, quando nós chegamos à imprensa para divulgar, é porque todos os pontos já estão testados, já estão de pé, o orçamento é organizado e nós começamos imediatamente. No caso do Canal Azul, já há dias que nós estamos prontos, esperando as empresas se cadastraram, porque elas precisam querer usar o chip, claro. E nós estamos fazendo um trabalho de divulgação. Então, as 10 empresas foram testadas desde julho, se não me engano, 10 empresas testadas de vários lugares e então está à disposição. Nós queríamos muito que até o dia 31 de dezembro, a grande maioria das empresas pudessem já estar com esse chip implantado, com esse sistema implantado. A questão da Força Nacional de Defesa é só uma questão de terminar treinamento, porque essa coisa de uniforme, de logomarcas, Isso tudo é simples e nós já estamos terminando, fazendo a votação do pessoal e tal, mas o importante é o treinamento, como agir nestas horas e principalmente organizar a conduta. A conduta em cada caso, em cada área, em cada problema que puder vir. E conseguir enxergar os riscos, que é a parte da prevenção. Então, esse é um trabalho de ter o recurso para o transporte dessas pessoas, para elas se locomoverem, manter o sistema disso tudo, fazer com que um trabalho de inteligência, que é o mesmo que vai ocorrer na faixa de fronteira, possa ser operacionalizado. Porque num Brasil continental, de tamanho continental, 850 milhões de quilômetros quadrados, como é que nós vamos dar conta de ter uma pessoa em cada lugar? Então, o trabalho de inteligência é a nossa arma, é a nossa principal arma, e só se faz inteligência com informação. Então, nós estamos trabalhando todo o investimento para que, junto com os estados, nós possamos estar com todo o equipamento necessário. Tem lugares críticos, que já são históricos no país, onde passam mais pessoas. As estradas de integração entre o país, elas são maravilhosas, são comemoradas. Mas cada estrada é feita comemoração para um e preocupação para outros. Para nós é preocupação, porque nós temos que estar muito atentos a esse trânsito. A senhora disse 700, desculpe, Renato, 700 pessoas treinadas para essa ação, né? Exatamente. São quase 3, meio a meio, estados e o Ministério da Agricultura. Um pouco menos do Ministério da Agricultura, porque o pesado do pessoal está nos estados. Nós somos um sistema único, um sistema único de agricultura, e nós fazemos tudo isso integrado. Não existe defesa agropecuária da União, dos estados e municípios separados. Nós somos um grupo só, sendo que cada um é sustentado pelos estados, pela União e pelos municípios. Mas o grosso mesmo é a União e os estados. Ministro, houve um destaque ali na apresentação sobre sete pontos críticos, né? Ali no mapa, quais as características comuns entre eles, que tipo de problema ali e como que a tecnologia, qual a tecnologia que poderá ser usada nessas áreas, principalmente, né? Onde há um vazio ali, ausência de barreira. Nós fizemos um mapeamento em parceria com a Embrapa Satélite Inteligência, em Campinas, São Paulo, e é um trabalho extraordinário. Foi o mesmo trabalho que foi feito na época do Código Florestal, que mapeou as unidades de conservação e todo o problema do desmatamento ou não do Brasil. Com esse mesmo instrumento, nós estamos mapeando palmo a palmo da fronteira brasileira. São mais de 15 mil quilômetros em linha na divisa da fronteira. Então, o que nós queremos saber? O que é risco alto, o que é risco médio, o que é baixo risco? O alto risco é justamente onde nós não temos floresta ou vegetação intensa e a passagem é seca. Não tem um rio, não tem uma montanha íngreme, não tem uma floresta para cercar. Então, este é o ponto mais perigoso. E nós temos eles espalhados por toda a fronteira, não está concentrado numa região do país. É claro que no centro-sul um pouco mais, mas nós temos perigos na divisa com as Guianas, nós temos perigo na divisa com a Bolívia, com a Colômbia, nós temos com o Paraguai, com a Argentina. Então, por outro lado, que não foi mencionado aqui na coletiva, nós estamos assinando e já estamos finalizando com o Paraguai um acordo de cooperação, onde nós podemos transitar nas divisas sem ter nenhum problema diplomático ou de invasão. Então, tem uma metragem nessa faixa de fronteira que os países podem caminhar e trabalhar em conjunto. Ministra, nesse que nós vamos aplicar, os drones vão ser os primeiros que antes de ser comprados? Não, nós temos ali uma programação para seis anos e no primeiro ano está muito detalhado até a quantidade de drones que serão comprados, a quantidade de computadores, de carros, de câmeras de vídeo. Nós teremos todo um grupo de instrumentos, plataformas, softwares modernos de comunicação e de integração de plataforma para que nós possamos agir com a inteligência, com os dados que nós vamos coletar. Então, nós podemos distribuir isso com maior tranquilidade, o detalhamento dessas compras. Obrigado. 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 Obrigado.